Eu vi uma pessoa dizer que quando Jesus parou por causa de Zaqueu, parou porque Zaqueu era um homem influente e tinha dinheiro. Sinceramente, eu não vejo nada além do Filho de Deus parando para abraçar um homem que ninguém mais queria ter nenhum tipo de contato. No reino de Deus, as coisas não funcionam na base da politicagem. Nós precisamos buscar essa sensibilidade que Jesus teve de identificar a solidão em alguém que estava cercado de pessoas. Mas sem nenhum amigo. Por isso, pare por um. Seja como o pastor que Jesus descreve. Ainda que você tenha que deixar 99 e parar por causa de um. Cuide dessa ovelha. Pare tudo e vá atrás de quem precisa de carinho, quem precisa de amor, quem precisa de você. Deus abençoe.